A Carla Berto Carlos tirou de um bando ar. A Carla Berto Carlos tirou de um bando ar. A Carla Berto Carlos tirou de um bando ar. A Carla Berto Carlos tirou de um bando ar. A Carla Berto Carlos tirou de um bando ar. A Carla Berto Carlos tirou de um bando ar. A Carla Berto Carlos tirou de um bando ar.